Sexta-feira rotineira, deixei no esquema na beira Hoje eu chamo no problema, não vou ficar de bobeira Dei um salve nos mantra que as bebê que nos aguarde Que hoje nós mete o louco, na sequência chuta o palde Se eu tô na zona sul, pra zona leste é um pulo Na pista tá tipo fruto, nós sai barulhando tudo Joga os farol pro ar, que reflete nas estrelas Olha que lindo o luar, pra nós ir pra bagaceira E pra atrair piranha, deixar no cano que canta Os mena tira de giro e a quebrada se encanta Olha a melodia dos navão, na favela é superação Enquanto as bandida com o bundão, balança pra chama atenção Olha a melodia dos navão, na favela é superação Enquanto as bandida com o bundão, balança pra chama atenção Essa eu nem precisava ouvir, pra saber que ia dar bom Marquinhos sangue bom? Ah, confirmou Sexta-feira rotineira, deixei no esquema na beira Hoje eu chamo no problema, não vou ficar de bobeira Dei um salve nos mandra aqui, as bebê que nos aguarde Que hoje nós mete o luto, na sequência chuta o palde Se eu tô na zona sul, pra zona leste é um pulo Na pista tá tipo fruto, nós sai barulhando tudo Joga os farol pro ar, que reflete nas estrelas Olha que lindo luar, pra nós e pra bagaceira E pra atrair piranha, deixar no cano que canta Os mena tira de giro e a quebrada se encanta Olha a melodia dos navão, na favela é superação Enquanto as bandida com bundão, balança pra chama atenção Olha a melodia dos navão, na favela é superação Enquanto as bandida com bundão, balança pra chama atenção Vai Essa eu nem precisava ouvir, pra saber que ia dar bom Marquinhos sangue bom? Ah, confirmou E aí E aí E aí E aí Obrigado.